Achei! Opa! Achei! Vai lá pegar o negócio! Pega lá! Pega lá! Achei! Opa! Achei! Achei! Scott! Da! Vai pegar, vai! Aqui, Scott 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 Aqui Tchau, tchau. Scott, daqui. Daqui. Scott. Daqui. Da. Calma. Scott, daqui. Da. Solta. Solta, Scott. Solta. Vai, pega, vai. Pega, pega. Vai, pega, tá lindinha. Daqui. 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 Scott. Scott. Buja, lindinha. Pega dele. Vai, lindinha. Daqui. Daqui. Psst, tá aqui. Escote. Lindinha, Lindinha, Lindinha. Daqui, daqui, solta, 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 ai, ai, Lindinha, Psst, chum, Psst, Psst. Psst, sth, sth, sth... Dsk, sth. Psst, sth. P했어요! Psst, sth! P prende-se, volta, pronto. Prende-se! Prende-se dela a lote do programa. Vai lá pegar Pega Pega dela Vai pega 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 Não, não.